Estamos entrando no sexto mês de gestação. Eu sei que não. Não parece, né amor? Não parece muito não. Mas estamos entrando no sexto mês de gestação e hoje eu queria compartilhar com vocês tudo o que mudou no meu corpo neste tempo, nesses primeiros seis meses de gestação. Vou começar por algo que é visível já. O quê? O rosto. As espinhas, né? É, todo mundo vai falar que é porque meu rosto tá mais redondo, meu nariz tá não sei o quê, porque parece que o nariz de grávida. Fica inchado ou fica comprido, eu não sei, mas todo mundo fala que já tá com o nariz de grávida. Aproveita e comenta aqui como é o nariz de grávida, porque eu não percebo a mudança do meu nariz ainda não. Você percebe, amor? Não, é que eu convivo com você todo dia, não dá pra ver. Não dá pra ver, né? Então comenta aqui pra mim como que é o nariz de grávida. É. Mas eu não estou falando que meu rosto tá mais redondo, gente. Eu tô falando das espinhas. As espinhas, elas apareceram no começo da gestação e não foram embora mais, né? Não. Estão aqui. Mas você trata, porque se você não tratasse, tava pior ainda, né? Tava pior. É que eu acho que talvez os produtos que a dermatologista passou ajudam a não ter mais melasma, a não ter mancha, essas coisas. Mas as espinhas, elas estão nascendo e indo e voltando o tempo todo. Certo. Outra coisa, meu cabelo. Meu cabelo ficou muito mais seco, gente. Seco? Seco. Não é que cabelo de menina que fica mais bonito? Não. Ai, não com você da menina. Não, diz que cabelo. Não, eu sei que o cabelo cresce mais na gravidez e cai quando tá amamentando. Mas isso aí são histórias que a gente escuta, né? Mas o meu cabelo ficou bem mais seco, ó. Ficou bem mais ressecado. Hidratação toda semana, reconstrução, cauterização de tudo. Mas mesmo assim é... Continua seco. Continua seco. Continua seco. Seios que cresceram bastante, né? Verdade. Isso daí eu notei a diferença. Tá bem maior mesmo. Isso aí é o que todo mundo nota. Se fosse barriga, não cresceu muito. O bumbum também cresceu, né? Não, o bumbum já era meu. É, mas dá crescido também depois. Você acha que cresceu? Dá crescido no bumbum e nos peitos. E a barriga? Barriga não. A barriga mudou bem pouco, né? Não, mas hoje ela acordou a mostradinha, ó. Viu? Dá pra ver um pouquinho aí, ó. Aqui, ó. É, bem aí. Um pouquinho. Mas assim, se você não falar que tá grávida... Passa batido? Passa batido. Até hoje as pessoas comentam falando que você tá mentindo. Você não tá grávida? Mas eu tô, gente. Não é vi que tá aqui. Por sinal, essa semana nós vamos fazer o morfológico de segundo trimestre, né? Que é feito meio no meio, entre o quinto e o sétimo. A gente vai tentar fazer a ultrassão 4D também, né? Pra ver o bebê. Pra ver o bebê, pra ver se ela já tem com quem que ela aparece. Será que já dá pra ver? Vamos ver, né? Se a gente consegue fazer esse exame. Outras coisas que eu sinto agora entrando no segundo trimestre. O primeiro trimestre todo mundo fala que é marcado por enjôos, cansaço, ânsia de vômitos e tal. Foram coisas que eu passei ileso, né, amor? Um time só enjoava mesmo quando ficava no balançar do ônibus lá na Argentina. Mas isso eu acho que eu enjoaria de qualquer forma. Entrando no segundo trimestre, todo mundo fala que aumenta azia, que aumenta dor de cabeça, essas coisas, né? A dor de cabeça, de fato, eu senti bastante quando eu entrei no quinto mês. Hoje eu já não sinto mais tanto. E azia, eu acho que eu senti umas duas vezes. Umas duas vezes, né? Que eu senti. Então, se a Amavi depender de azia pra nascer cabeluda, ela vai nascer careca. Tem muita grávida que fala que ficou salivando demais. Você tá sentindo isso também? Isso era no começo da gravidez, né? Eu sentia logo no comecinho ali, perto de quando descobriu, eu sentia bastante saliva. Ficava sempre com a boca cheia de água e com gosto amargo também. Isso eu sentia. Mas, assim, nas primeiras semanas depois da descoberta. Depois disso também não teve mais. É, sono. De viver com sono, isso é verdade. Eu não vivo com sono, mas se eu deitar eu durmo. Se eu estiver ocupada o dia todo, eu faço tudo que eu tenho pra fazer de boa, tranquilo. Mas, se eu encostar... Já era. Independente de onde for, né amor? Já era. A gente foi assistir filme no cinema. Dormiu. Encostei no bracinho do Alex. Ronquei o filme todo. Agora, comenta aqui pra mim quais foram as mudanças que vocês descobriram aí ao longo da gestação. O que aconteceu com o seu corpo. No meu, ainda não senti muita, muita coisa, né? Tá normal. Como assim? Só o cabelo seco, as espinhas. O nariz, todo mundo fala que meu nariz tá de grávida. Mas eu não sei como é o nariz de grávida. Cara de grávida também. Eu não percebo que mudou. Comenta aí, então, pessoal. E só pra que você, o pessoal vai comentar, se a roupa não tá apertada não, né? Não. É, porque o pessoal vai falar que sua roupa tá com a roupa na barriga, tá apertada. Aqui, gente, não tá apertada. Não tá. Ela tá até folgada, ó. Ela deveria ficar um pouco mais justa, mas ó. Se veja. Tá certo. A gente vai pra academia agora. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.